Olá pessoal, estamos de volta aqui com a live do minicurso Acolhimento e Musicalização. Musicalização e Acolhimento, é! Eu adorei a live aula da Débora, professora Débora Munhoz Barbone. Ai, que divertido! Quando tem música na aula, eu me sinto acolhido. Ei! Olá pessoal, estamos de volta. Alô, Erika Underline Bezerra. Alô, Dri Underline Ferreira com dois S. Olá, Raíra Underline Magalhães. Gente, olha, fantástica essa live aula da professora Débora, que já está salva no Instagram e daqui a pouco vai estar também no canal da rede no YouTube. Olha só, dica, compartilhe essa live com as suas amigas, com seus amigos, com a diretora, coordenadora, não é? Assista de novo, tome notas, vale muito a pena, viu? Deixe seu comentário também. Depois, vai lá, comenta, deixe a sua dica, deixe o seu feedback. Isso é muito importante para que o evento possa melhorar cada vez mais. Gente, já estou introduzindo aqui novamente a professora Débora, que vai fazer o encerramento. Isso mesmo, ela vai encerrar aqui esta live. Ainda temos uma videoaula que você pode ver daqui a pouco, ou então amanhã. Gente, são 22 minutos, com uma historinha muito bacana. Olha, dica também, coloque seu filho, sua filha, a sua turminha para assistir a esta videoaula. Bacana demais, né? Se você não se sentir à vontade de você mesmo fazer a dramatização. Gente, o mais bacana é a forma como a professora Débora introduz a música, como quem não quer nada, não é? Um barulhinho ali, ó. Como quem não quer nada, quando você vê a criança já está fazendo música, já está sendo musicalizada, a aula já está musicalizada. É muito bacana. Grande abraço aí para Michele Ferreira, rosa.2s, cádia.araújo.56, josefa__tenorio.__, quer dizer, galdêncio, xirlene__vieira. Daqui a pouquinho a professora Débora estará novamente aqui com a gente para encerrar esta parte ao vivo do minicurso. E daqui a pouco nós temos a videoaula. A videoaula aqui é uma história, uma dramatização musicalizada. Gente, tem uma estrelinha lá que é a Ana Beatriz, a filha da Débora que participa também. Fantástica, talentosa esta menina. E vou dar spoiler aqui. E no final, gente, a Ana Beatriz toca o teclado, né? Olha só quanta habilidade, né? Como dizem aí, filho de peixe, né? Aqui, ó, filho de peixe, peixinho é. Não é mesmo? Deixa eu ver se eu vejo a Débora comentando aqui. Ela pode também mandar um convite para participar da live que eu posso introduzi-la para ela continuar a exposição. Já encerrando, né, gente? Abraço aqui para elisângela.cruz.56 Abraço, olha só, para mariana silva2032 Grande abraço para camila cristian Isso, 592 Detícia underline serra Com dois as no final Serra, né? Com dois as no final Isso, MT underline Mateus 6 Grande abraço para você também. Gente, olha, realmente a música É um ingrediente que não pode faltar. E quando você combina música Com história E com dramatização Você está falando A linguagem da criança Olha só, um fantoche É uma brincadeira, né? Ele já é um brinquedo, olha só Criança adora Então, para nós fazermos interações com a criança Temos que fazer no universo dela Então, estes elementos, olha Dialogam com o universo da criança Não adianta chegar cisudo, triste Para falar com criança, né? Temos que chegar de forma acolhedora Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com a professora Débora Munhoz Não vi aqui ainda o comentário dela Deixa eu fazer uma varretura aqui Porque a professora já comentou na live Acredito que ainda Ah, tá, ela mandou um convite aqui Já estou, então, introduzindo Débora Munhoz Quem gostou Levanta a mão aí Isso Todo mundo gostou, né? Quem gostou, manda coração Voltei Nossa, como passa rápido uma hora Não, Edivaldo A gente nem percebeu que passou uma hora E o Instagram não tem misericórdia Viu, pessoal? Dá uma hora, ele derruba a live Mas que bom que nós voltamos aqui E estou super grata pela oportunidade mais uma vez Edivaldo É uma honra participar da Rede Pedagógica Que não para de crescer E participar mais dessa semana E eu quero convidar todos vocês Para assistirem o vídeo Que eu preparei com carinho Para a Rede Pedagógica Com várias dicas Várias técnicas de contação de histórias De musicalização Que vai interessar tanto pai Mãe Que lida com criança Como professores de sala de aula Contadores de histórias também Para todos que querem dicas De como trabalhar com técnicas de musicalização Seja professor de música ou não Então é isso Quero agradecer a todos Que estão aqui conosco E quero convidar vocês Dois convites Um é me seguir no Deborah.cantinodamusica Que é o meu Instagram E o outro é adquirir o meu curso Da Rede Pedagógica Que é um curso que eu preparei Com todo carinho E empenho Com bastante repertório Você adquire o curso hoje E já coloca em prática Amanhã é domingo Já planeja Já alinha o seu planejamento Para encarar a volta às aulas Com muita segurança Você vai ver o poder da música Das histórias O repertório certo Para facilitar a sua adaptação E o seu ano inteiro Porque música é vida É uma linguagem muito poderosa Eu quero aqui corroborar Esses dois convites Da professora Deborah Sigam Deborah.cantinodamusica Tem muita coisa bacana No perfil no Instagram Da Deborah Munhoz E também Sugiro que vocês Façam esse curso De musicalização Que tem um certificado De 70 horas Tem muito conteúdo É um curso Denso mesmo Só que é igual Essa videoaula Essa live aula Que nós fizemos aqui Ateriormente Você faz É tão agradável Que você não vê o tempo passar Bacana demais Tem repertório Com certeza Você vai dar um up Nas suas aulas Após fazer Esse curso De musicalização infantil E lembrando que Com o cupom Música50 Você ganha um desconto Sensacional Por tempo limitado De 50 reais Onde você acessa o curso Em www.rped.com.br Deborah As meninas E os meninos Aqui Da rede pedagógica Adoram Que a gente fale O nome deles E delas Você pode então Aí Escolher três nomes Aí E fazer uma chamadinha Dela Para a gente homenagear A essa galera Tão animada Da rede pedagógica Claro Assim Para mim O único comentário Que está aparecendo É esse Amei esses fantostes São recursos Muito importantes Na contação de histórias Envolvendo música E o nome dela Não apareceu Para mim Não está aparecendo Para mim Os nomes Edivaldo Por isso que eu não consigo ler Se aparecer para você E você quiser ler Ou disponibilizar para mim Tá jóia Então eu vou ler aqui Alguns nomes Chamadinha Gente Chamadinha Tá bom Deborah Tem música de chamada também Deborah Sim Claro que tem É Quem está na roda Quero já saber Cada um agora Seu nome vai dizer Edivaldo Ai de novo Quem está na roda Quero já saber Cada um agora Seu nome vai dizer E aí cada um vai falar o seu nome Legal demais Deve ter recurso para tudo É o tal do repertório Que ela mencionou Na live anterior Olha Então eu vou citar aqui Aliás Edivaldo Eu vou disponibilizar Essa música também Essa música Que eu acabei de cantar Eu vou mandar também Para a rede pedagógica Incluindo o curso De musicalização Tá bom? Nossa Que curso Chiquérrimo Esse curso Está só ficando mais gostoso Mais denso Sempre entrando Mais conteúdos Aí Bem bacana Bem legal Olha só Então eu vou citar aqui Queria citar todo mundo Gente Olha Todos aqui mereciam Uma menção aqui Honrosa aqui Nessa live aula Da nona semana Rede pedagógica Vou citar aqui Alguns que vão representar Todos os demais Iraildes.ferreira.046 Paula.ferreira.sousa Fernandes Maísa.carla.11 Marici Quero citar Olha Mais uma gente aí Vamos citar aqui Outras pessoas Dad.ricardo Ou Dad.ricardo A Erica Underline Bezerra Que mandou Um monte de comentário Correia 46 16 E Moreira Eloísa Com dois is Em nome De quem Nós cumprimentamos Nós abraçamos Nós abençoamos Todos os demais Que estão participando Dessa atividade Acadêmica Muito obrigado Débora Sei que é tão talentosa E tão disciplinada Tão organizada Muito obrigado Por trazer mais Essa colaboração Com a comunidade Rede pedagógica Obrigada a você A Erica Pelo apoio Parceria de sempre Agradeço A todos os professores Que estiveram Aqui comigo Espero que vocês Gostem Apliquem As dicas Espero ter ajudado Alguém E que assistam Agora Essa aula É agora Que vai passar O vídeo Ou não Edvaldo Agora Então maravilha Maravilha Bissol Isso No canal Da rede No Youtube Viu gente Se eu colocar Rede pedagógica Youtube É o vídeo Que está em destaque Lá neste momento Muito obrigado E também Reiterar Me sigam Debora.cantinho Da música No Instagram E também O curso Que eu tenho Em parceria Com a rede pedagógica Para com certeza Facilitar o seu ano inteiro Não só A adaptação escolar Muito bem Então vamos lá pessoal Vamos lá Curtir esta Videoaula E daqui a meia hora Nós temos sorteio Aqui na rede pedagógica Tem até um dos postos Viu Debora Que tem uma foto Muito bonita Sua Quem não está participando Ainda do sorteio Pessoal É só ir Em www.redepedagogica.com .br Barra sorteios Muitos prêmios Sendo distribuídos Entre os participantes Deste evento Não perca Até lá Debora Até lá pessoal Sucesso na volta As aulas Boa sorte No sorteio Também Tchau 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 Até mais Obrigado.